Vamos fazer um negócio, pega aquela caneta bonita pra anotar aí, se você não tiver, claro, com a capa do Agora Impresso, porque já está valendo 200 reais o ganhador de sexta-feira, não chegou por aqui, teve dois dias pra chegar, viu? Nem que viesse andando dava tempo, eu acho que deixou passar, e se deixou passar, Marcia Lasmar, a hora é de outra pessoa! Já era, perdeu, perdeu, vou lá, vou sortear o primeiro número, vamos lá, 19º sorteio, valendo, Dudu, 200 reais, valendo 200 reais. O diretor acabou de me dizer que eu tenho tempo, que eu posso mexer bem as bolachinhas, né? Vamos lá, você que está em casa, é o 19º sorteio, valendo 200 reais, vou tirar mais um número, número 5, 0, 5, lá vem mais um número, meu Deus. Posso chutar? Posso chutar? Chuta aí! Número 7! Vou por um, Amaral Augusto, número 8! Posso chutar? Tem mais dois números, vai lá, chuta! Número 8! Nem vai ser, nem vai ser, nem vai ser, vamos lá, meu Deus, tomara que eu não sei que a pessoa não tem mão pra fazer sorteio, é uma coisa impressionante! Errou pela metade, errou pelo dobro! Não, peraí! Posso? Chuta! Número 9! Vou tirar com a esquerda! Número 9! Você que está aí do outro lado acompanhando esse sorteio do 19º... Dia! Semanas premiadas, 19º dia! Valendo 200 reais! Vou tirar mais um número, vou tirar bem devagar, Amaral, bem devagar! Qual foi o número que tu disse? 9! 9, não vai ser o 9! 7! Número 7 valendo 200! O que que está acontecendo esse pessoal que não está vindo buscar esses 100 reais, pelo amor de Deus? Esse é o 19º sorteio, o número sorteado de hoje valendo 200 reais foi 0, 5, 8, 4, 7! Com a ajuda do Amaral Augusto, deu tudo certo, ficou um número bem diversificado e o seu irmão não sabe sortear direito! 200 reais que você tem que vir buscar amanhã até a hora do sorteio de amanhã! Exatamente! Não perca tempo, está valendo 200 reais, é sempre bom lembrar! Pegue a capa do seu Agora Impresso, caso não tenha batido a combinação do 19º sorteio, você não vai rasgar, não vai rasurar, você vai guardar! Porque ela ainda está concorrendo ao grande prêmio, que será sorteado no dia 26 de setembro! Valendo 30 mil reais, meu amigo! 30 mil reais e uma motocicleta! A Marcia Lasmar sempre faz questão de fazer a onomatopeia da motocicleta! Vrum! Vrum! Eu acelerei certo agora! Vrum! 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 Acelera só desse lado! É, porque só acelera de um lado, né Amaral? Que freia, né? Vrum! Vrum! Certei! E olha só Amaral, é importante a gente dizer também, que quando a gente coloca aqui 19º sorteio, 20º, 18º, o número que tem que bater, tem que vir com o número sorteado do dia! Porque tem gente que está vindo aqui, Amaral, com por exemplo, 15º sorteio e a combinação que eu sorteei hoje, não vale! Só vale essa combinação para o 19º sorteio, é por isso que é tão importante a gente colocar esse numerozinho aqui na frente! Eu já estou vivendo a expectativa do dia 26, Marcia Lasmar, já estou assim, muito curioso para saber quem vai levar 30 mil reais em uma motocicleta para casa! Em ano de crise, você sabe, né? Assim, chegando ao fim do ano, o pessoal está bem endividado, ganhar 30 mil reais, vou te contar! Pense no alívio, nas contas pagas! Se a gente pensar no investimento, que é comprar um jornal de manhã, ou agora impresso de manhã, que custa 50 centavos, aí o caboclo fica bem informado, às vezes ainda fica atento ao que acontece ali no mundo das celebridades e de quebra! Nas fofocas! É, porque você adora, né? Adoro! Tinder! A gente já não olha aqui, não sei o que! É só o que ela olha! Porque vocês ficam tirando o graça por causa da capa! Essas são Semanas Premiadas! 200 reais valendo para amanhã, se não chegar até o sorteio, serão, olha, presentão, mas a gente espera que chegue! Para o pessoal que está na cozinha e não acompanhou, o 19º sorteio 05847 05847, valendo 200 reais! Outras informações você acompanha logo mais às 6h15 no Jornal em Tempo! Uma ótima tarde para você, amanhã tem mais, hein? A gente vai estar por aqui, tchau! Boa tarde, amanhã a gente se vê! O sucesso das Semanas Premiadas está de volta! E com uma grande novidade! Agora você pode ganhar 100 reais todos os dias! Cumpre o Jornal Agora e guarde a capa que tem o selo numérico! Se o seu número for sorteado, você ganha 100 reais na hora! Sorteios todos os dias no programa Agora da TV em Tempo! Concorra ainda ao sorteio final de 30 mil e uma moto zero, que serão sorteados no Agora é Festa! Semanas Premiadas só no Jornal Agora!